Boa tarde a todos. Peço que tomem seus assentos, pois dentro de poucos instantes vamos começar a nossa solenidade de abertura. Senhoras e senhores, é com muita honra que o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, em parceria com a Federação Nacional dos Engenheiros, recebe a todos para o seminário Pontes, Viadutos, Barragens e a Conservação das Cidades, Engenharia de Manutenção para garantir a segurança e qualidade de vida. Damos boas-vindas aos presentes neste auditório, bem como àqueles que nos assistem em tempo real pela página do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo no Facebook. Agradecemos desde já o apoio da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA para a realização deste evento. E para a abertura deste seminário, convidamos para compor à mesa o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Pinheiro. Convidamos também o secretário municipal de Infraestrutura e Obras de São Paulo, Vitor Ali, representando neste ato o prefeito municipal, Bruno Corre. Convidamos neste momento o subsecretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, Glaucio Torres, que representa o secretário Marcos Penido. Convidamos também os senhores vereadores da cidade de São Paulo, Gilberto Natalino, Elizeu Gabriel, Mário Covas Neto, Caio Miranda, e Ricardo Teixeira. Convidamos o vereador de Piracicaba, Pedro Cauai. Convidamos também para compor esta mesa de abertura o vice-presidente da Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, Gilson Marquezine. Convidamos o presidente da Regional São Paulo do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, Sinaenco, Fernando Mentoni, também representando o Sinaenco Nacional. Convidamos o vice-presidente da Mútua Nacional, Paulo Guimarães. Agora sim, convidamos o vice-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antônio Florentino de Sousa Vila. E também convidamos a coordenadora do Núcleo Jovem Engenheiros do CESP, Marcelo Ibecimoni. Convidamos a todos nesses instantes para a imposição de respeito, ouvir o hino nacional brasileiro. A Mútua Nacional das Empresas de Arquitetura A Mútua Nacional das Empresas de Arquitetura Desafia o nosso peito a própria morte Oh, Madre, a mágica da casa, salve, salve Traze um sonho intenso, um maio límpido Que amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso seu visório límpido A imagem do cruzeiro respondece Te vende pelo a própria natureza Te espera é sorte, padre do Colosso E o teu futuro nos fez a grandeza Terra adorada Música Iluminada, o som do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus sonhos, limpos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, do que eu sei, o mais amor Oh, Madre, a mágica da terra, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar para o teu jeito mais estrelado Medico verde novo nesta fã Mas no futuro, glória no passado Mas serve da justiça, clava forte Verás que o filho de novo foge a luta Nem desde o fim de agora A morte é elaborada Entre outras milhas, com o Brasil A matemática Os filhos deste sol É plana Entre outras milhas, com o Brasil Música Música E aí? Música Gostaríamos de registrar a presença da senhora Elia Rocha Representando o secretário municipal de transportes, Edson Caran E também do conselheiro federal, Ricardo Araújo Representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Presidente Joel Gruger Neste instante, vamos ouvir as saudações das autoridades Que nos honram com sua presença Inicialmente, eu quero conceder a palavra para sua saudação Ao vice-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros E presidente dos Sindicatos Engenheiros no Piauí Antônio Florentino de Sousa Boa tarde a todos E cumprimentar mesmo em nome do nosso presidente Do Sindicato de São Paulo Guilherme Murilo Também presidente da federação E pedir licença para falar um pouco aqui Em nome da federação E cumprimentar todos os engenheiros aqui presentes Dizer o seguinte, que a Federação Nacional dos Engenheiros E seu sindicato, especial sindicato de edição de São Paulo Capitaneada aí pelo nosso engenheiro Murilo Tem sempre participado, evidentemente participado fortemente As questões desse país e de infraestrutura desse país Foi assim que em 2006 foi lançado o projeto Cresce Brasil E nesse projeto Cresce Brasil em 2006 Nós passamos por vários momentos Um momento em que apresentávamos soluções Para que o país voltasse a crescer Nesse período Desencadeou aí com os projetos do PAC Depois veio aquela famosa crise Em 2010, 2011 Também estava presente a Federação dos Sindicatos Engenheiros Presente nesse momento também Apresentando soluções para enfrentamento dessa crise A Copa do Mundo e diversos outros assuntos Sempre nós rodando o país Gerando situações em que pudesse apresentar propostas Aos gestores dos Estados e aos gestores desse país Para soluções desse problema Não poderia deixar de ser agora Nesse momento que o país vive um momento muito difícil Difícil na falta de investimento em infraestrutura Difícil nas manutenções das infraestruturas Que é inexistente E é o que hoje nós vimos aqui nesse seminário Que está aí a tratar de pontes, viadutos Esses problemas, principalmente de barragens E das conservações das cidades Em que o país vive hoje em situação complicada Apresentando vários tipos de desastres E que nós todos estamos acompanhando E a Federação dos Engenheiros Junto com os sindicatos Especial Sindicato de Estado de São Paulo Dá um pontapé inicial para um novo programa E um novo projeto de discussão E de apresentação de propostas Para soluções dessas questões Que aflige toda a sociedade brasileira E em especial A categoria da engenharia desse país Então eu queria desejar a todos Um bom seminário E que daqui saímos Possamos sair Com grandes propostas Para essa discussão se ampliar Em todo o país Com o fim de que a gente possa Dar mais uma vez Rumos para a solução Desses problemas que estamos discutindo Muito obrigado Convidamos para sua saudação A coordenadora do Núcleo Jovem Engenheiro Do CESP Marcele de Simone Boa tarde a todos E a todas Primeiramente gostaria de cumprimentar A mesa em nome do nosso presidente Murilo Pinheiro E parabenizá-lo Por essa iniciativa Que no momento que o país vive Esse seminário Ele mostra o quanto a sociedade O quanto a categoria da engenharia E todas as áreas E profissões da área tecnológica Estão envolvidas nesse debate Num debate que não só envolve Estruturas e manutenção e conservação Mas primordialmente envolve vidas Se o nosso corpo humano Ele já exige uma manutenção diária Imagina todas as nossas estruturas Pontes, viadutos, barragens De todo o país É necessário, urgente, que a engenharia Mostre o seu protagonismo Neste quesito E eu acredito que deste seminário de hoje Sairão propostas maravilhosas E que o poder público Que também aqui está presente Possa encampar essas ideias Da categoria Que tem e possui O conhecimento técnico Então, parabenizo E agradeço a presença de todos E desejo um excelente seminário Obrigada Neste instante Ouviremos a saudação Do presidente da Mútua Nacional Paulo Guimarães Gostaria de cumprimentar a todos Nosso amigo E presidente Murilo Pinheiro Os daqui do Sindicato dos Engenheiros Da Federação Nacional dos Engenheiros Nós da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais Sempre estamos Ao lado Parceiros de iniciativas como esta Que visam justamente A defesa da sociedade A defesa da engenharia brasileira E que de fato Possamos criar mecanismos Leis Que nos garanta Garanta a sociedade Defesas para que não ocorram Os desastres Que nós temos vindo Toda essa história Lembrando que Aqui em São Paulo mesmo Desde aquela época Da Ponte dos Remédios Já há muitos anos Sempre houve essa cobrança Em que de fato Nós passamos a ter Possamos ter E passamos a ter Mecanismos de reparo Mecanismos de uma Engenharia de conservação Previstas em lei E que possa garantir A defesa da sociedade E a qualidade E a qualidade das nossas obras Com bons projetos E com a nossa engenharia nacional Temos certeza Que nós conseguimos Conseguiremos Estabelecer Através do poder público Através de leis Através do poder público Municipal Estadual E federal Que regulamentem Mecanismos Que possam Realizar essa defesa Me lembro Presidente Murilo Que na época Daquele acidente Na Ponte dos Remédios O presidente do Ucrã Da época André de Faso Ele elaborou um projeto E nós encaminhamos Eu era conselheiro federal Ao chefe da Casa Civil Do prefeito Do presidente da época Fernando Henrique E entregamos lá Um projeto de conservação Desses obras E pontes E obras de arte E depois de um tempo Quando fomos verificar O protocolo O direcionamento Daquele projeto Foi parar No Ministério da Cultura Então ele não foi Nem aberto Na realidade Para verificar Que era um projeto De Um projeto De criar mecanismos De conservação De obras de arte De pontes De adultos E barracos Então fica aqui Conosco O clamor Para que hoje Depois de algumas décadas Possamos ter Mecanismos viáveis Que garantem A sociedade Muito obrigado Excelente seminário Ouviremos agora A saudação Do presidente Da Regional São Paulo Do Sindicato Nacional Das Empresas de Arquiteturas E Engenharia Consultiva Sinaenco Fernando Mentoni Que também Falará em nome Do Sinaenco Nacional Senhores e Senhores Muito boa tarde Muito boa tarde Nós queremos inicialmente Nos congratular Com o Murilo Com a FNE Federação Nacional Dos Engenheiros E com o Sindicato Dos Engenheiros De São Paulo De certa maneira Está ligado diretamente A gestão de um ativo Do jeito que queimou A Notre Dame Imagina-se Faltavam-se dispositivos Para contenção de incêndios Então isso é uma atividade Fundamental no mundo inteiro No passado A gente teve um acidente Em Norte Que foi um dos maiores Foi na Itália Com a cara Daquela ponte estranhada Também assunto Ligado diretamente A manutenção A expressão da ponte Quer dizer Eu afirmo Muito oportuna Essa ocasião E oportuna principalmente Por desenvolver Dentro da engenharia A importância Do engenheiro De manutenção A gente sempre fala Que o engenheiro Está muito envolvido Com o desenvolvimento De um país Em épocas De baixo desenvolvimento A sobra de engenheiros No mercado E na verdade O engenheiro É o responsável Pela gestão de ativos A atividade Que cabe desenvolver Que o Sinaengo Apoia junto com Sindicatos dos Engenheiros É um dos nossos Objetivos comuns E mais uma vez Parabenizo o Murilo Pela oportunidade Obrigado Ouviremos a saudação Do vice-presidente Da Associação Brasileira De Pontes e Estruturas Gilson Marquezine Boa tarde a todos Muito obrigado Pela oportunidade É uma honra Estar aqui Eu trabalhei a minha vida inteira Com projeto De execução De estruturas De pontes De viadutos Atravesei várias etapas Das normas Brasileiras E Sempre foi uma deficiência Do nosso país A manutenção Das obras Construídas E concluídas Falta de qualidade De projeto Como O ilustre colega Que mencionou Muitas vezes A gente Recebe uma obra Para fazer E tem que refazer Completamente Projeto Porque ele Ou está inadequado Ou já está Ultrapassado Foi feito Há anos atrás Então É muito importante Esse tipo de evento Para troca de ideias Para planejamento E para providências Eu desejo Um bom seminário A todos E muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui Aplausos Aplausos Neste momento Ouviremos a saudação Do vereador Empirascaba Pedro Cauai Senhoras e senhores Muito boa tarde Quero aqui em nome Do presidente Murilo Cumprimentar Todas as associações Entidades Representadas Aqui nessa tarde Em nome Do meu companheiro Ricardo Reconhecer E agradecer A presença De todo Legislativo Representando Legislativo Vitor Secretário de Obras Vocês vão me cumprimentar Todos os representantes Do executivo Numa tarde De discussão Num momento importante O Brasil vive Não só o Brasil Mas acho que o mundo todo Vive a questão Da discussão Das manutenções De instalações Malfeitas E nós precisamos Sempre estar discutindo Nada mais justo E oportuno Num local como esse E ouvindo técnicos Entendidos no segmento Juntamente com o poder público Para otimizar Políticas públicas Leis Legislações Que vão de encontro As necessidades Da população As necessidades Do poder público Que vão refletir No dia a dia Da nossa sociedade Então em nome da Câmara De Vereadores de Piracicado Nosso muito obrigado Pelo convite Nosso orgulho Estar aqui representando Nossa cidade Nossa região Mas acima de tudo Parabenizando Por tão importante O movimento Nesta tarde de hoje E que tenhamos Como já disseram Anteriormente Grandes ideias Grandes propósitos Mas acima de tudo Grandes ações No futuro Parabéns a todos Para fazer a sua saudação Agora Passa a palavra Ao vereador de São Paulo Erizeu Gabriel Bom Eu queria Primeiro Saudar o Murilo Que é o nosso presidente Trabalho brilhante Sempre O sindicato Dos engenheiros Sempre presente Sempre lutando Saudar também A Vitor Ali Que é o nosso secretário De infraestrutura E obras E os demais membros Nossos colegas vereadores Natalini Eu Ricardo Caio Mário Covas Enfim Saudar De todos os membros Aqui da mesa Dizem assim Que é Nesse momento Que a gente vive Essa crise enorme Política no Brasil Que a gente faz que vai e não vai Vai e não vai Essa situação Fundamental que as instituições Sejam fortalecidas O mais que se pode Então o sindicato de engenheiros É uma instituição importantíssima Para a sociedade E mais uma vez Coloca o seu protagonismo Nessa questão Aqui está o Vitor Ali Que representa o prefeito Bruno Covas Aqui está o Murilo Que representa Toda a engenharia No estado de São Paulo No Brasil Uma federação E essa parceria É muito importante É muito importante Resistir Resistir Não jogar a toalha Como a gente dizia Dizer Bom Vamos estar Que está desse jeito Vamos para o pau Quer dizer Tem que ir para o pau mesmo Mas eu acho que tem que Fazer o possível Para construir Para ter alternativas Para apresentar Para continuar existindo Como uma instituição Série Uma instituição Que tem propostas Para o Brasil Eu queria Só dizer isso E dar os parabéns Vou ter que sair Porque eu tenho Uma reunião Às duas horas na Câmara Dar os parabéns Para toda a diretoria Do sindicato Dos engenheiros Eu sei que eu estou Eu sinto orgulho De estar sempre aqui Murilo Vocês são impressionantes A importância de vocês O protagonismo de vocês Na sociedade E o Vitor Sabe muito bem disso E realmente O sem carro de dinheiro Tem um papel Importante Decisivo Aqui no país Eu queria então Agradecer a oportunidade Me desculpar Por ter que sair Um abraço a todos E um bom seminário Faço alguns registros De presenças aqui Norman Gal Que é diretor Do Instituto Fernand Brudel De Economia Mundial Que é associado À Fundação Armando Álvares Penteado A FAF Também Registro aqui A presença De Magna Duro Que é coordenadora Da Escola de Engenharia Do Instituto Presbiteriano Mackenzie Que também está Acompanhada Pelo Luiz Carlos Zéle Consultor de Soluções Também do Instituto Presbiteriano Mackenzie Saúdo Jorge Daer Que é diretor Do Burô Veritas E a doutora Renata Chefe da Fiscalização Da Superintendência Do Trabalho Do Estado De São Paulo Avançando aqui Agora ouviremos A saudação Do vereador Ricardo Teixeira Boa tarde a todos Boa tarde a todas Em nome do Murilo Saudar A todos os engenheiros Do Murilo Na sala Do auditório Brincando com meus companheiros Aqui Da Câmara Municipal Os médicos E os advogados Diz o Natalini Médico Que ele já está aqui Porque tem tanta ponte Para cair Que ele já está pronto Para dar uma testada de óbito E os advogados Aqui ao meu lado Os dois Eles estão vendo Aonde vai ter um processo Para processar a gente Que nós somos os engenheiros Então está A mesa está fábrica Mas é um prazer Estar aqui com vocês A gente vai buscando Na memória Eu olho aqui para a plateia E vejo meu amigo Ricardo Goulart Que trabalhou muitos anos Comigo lá na Dessa É expert em manutenção naval É só a gente puxar Na memória As filas das balsas Nas últimos dias Por problema de manutenção Aí lembra de balsa Uma que bateu Lá no Pará E derrubou uma ponte E ilhou lá Ilhou a capital A gente lembrar um pouquinho Falamos já aqui Da catedral Já falamos A ponte do remédio Tem aqui a ponte Da Via Dutra Vamos lembrando Os dois prédios Que caíram No Rio de Janeiro Brinquei com o Vitor Ali Que é santista Natural de Santos Como eu e o Jusinha Duas casas Que caíram Madrugada passada No Mangue Lá em Cubatão Eu mesmo Ontem Num córrego Lajeado Lá do Itaim Paulista Eu passei Para o secretário Vitor Ali A situação Em 40 casas Que o córrego Está comendo Por falta de manutenção No córrego Então Murilo Eu acho que O momento é esse As cabeças estão aqui Eu É uma honra Estar aqui com vocês Infelizmente a gente vai participar Do seminário inteiro Mas nós vamos cobrar Do Murilo Quais propostas Para o executivo Quais propostas Para o legislativo Que o Brasil E a gente sabe Que São Paulo é o carro chefe O Brasil está precisando De inovação Está precisando De investimento Está precisando De projetos E aqui eu tenho certeza Que vão sair Boas propostas Boa tarde Bom seminário a todos Ouviremos a saudação Do vereador de São Paulo Caio Miranda Bom, boa tarde a todos Sou advogado Infelizmente não tive A oportunidade de ser engenheiro Eu tenho Confesso que admiro Porque Dentre as competências Da engenharia Você tem que dominar Muito as ciências exatas Eu sempre tive dificuldade Na faculdade Na escola Então Sofreria muito Para me formar engenheiro Mas admiro E respeito muito A profissão de vocês Aliás Os engenheiros hoje São Cooptados muito Por fundos de investimento E bancos Mercado financeiro Pela capacidade de análise Que tem De riscos Para poder Orientar Os investimentos Então Vocês sofrem De um outro mal Que é a concorrência De outras áreas Que não são áreas afim Engenharia Para puxar os bons profissionais Já na advocacia A gente já tem Tanto advogado Se formando Mais de um milhão Inscritos Na UAB No Brasil Hoje O Brasil Hoje forma Hoje o Brasil Tem mais faculdade de direito Do que o mundo inteiro Somado Inclusive Estados Unidos e China Então A gente está com outro problema Que é a oferta Demais de profissionais Uma profissão Que com a tecnologia Corre o risco Inclusive De ter sua área De atuação Reduzida O tema do seminário Enfim Acho que daria Para fazer um seminário Permanente Por um ano Aí no esgotaria Pontes, viadutos, barragens Conservação das cidades E a gente tem que ser honesto Que hoje A gestão atual Da prefeitura Ela herda Uma herança De décadas Que impactam Nesse tema Então Lá para você apontar Para o Vitor Alho Que cobrar dele E falar Vitor Pô Tantas pontes Viadutos Com problemas Problemas de manutenção Porque isso é uma cultura Até orçamentária Enfim Que é difícil de mudar E eles estão bastante empenhados Como contribuição pontual Eu confesso que Eu divido Da gestão atual Num ponto Que é a questão do minhocão Eu não acredito Que ali Virar um parque Seja uma Uma opção Politicamente acertada Porque Além do autoinvestimento Tem a questão de manutenção Depois E o Natalino Está aqui Não me deixa mentir Gerir parques Em São Paulo É um desafio terrível Porque você tem Muitos parques E um orçamento Reduzidíssimo Para parques Porque a crise financeira Previdência E etc Impacta muito Não é nem falta Nem falta de vontade E o outro ponto Para contribuir Para o debate Eu ainda não tive A oportunidade De conversar Com o Vitor Disso Ele já me convidou Muitas vezes Eu estou devendo Uma visita Para a gente falar De vários temas Era sugerir Que na portaria Que prevê lá Os tipos de serviços Que podem ser contratados Foi uma resposta Que eu recebi até Do pessoal Do Sinduscom E isso eu coloco Para debate E talvez a gente Incluir lá Os serviços especializados De transportes Eçamento e remoção De cargas complexas E pesadas De modo Que esse serviço Pode ser contratado Em uma eventualidade De emergência Diretamente E não tendo que ser Contratado Por meio de uma empreitada Mas aí A questão técnica Eu não sou engenheiro Eu estou voltando Para o debate E acho que A gente brinca Mas a advocacia Ela costuma A atividade De judicializar Tudo Contratos E discutir E etc É um dos problemas Nossos Do edifício Do ano no Brasil Do custo Brasil Então tudo Que a gente puder Promover Para fomentar Resoluções alternativas Modos alternativos De resolução de conflitos As cláusulas De dispute board Em contratos O bonde performance Para que tenha seguro E remunere E a boa execução Do contrato Até antes do prazo E tudo mais A gente apoia E acho que a gente Tem muito Para avançar nisso Bid bonde também Bid bonde também Então acho que São vários temas E jurídicos Que a gente trazendo A gente tem muita resistência Ainda por parte De profissionais Da área jurídica Que são contra Métodos alternativos E muitas vezes A dinâmica De um contrato Requer uma agilidade maior Uma especificidade técnica Que um processo judicial Não traz Então acho que é isso É um prazer estar aqui Não vou deixar Até o final também Mas sempre que puder Aprendendo com vocês Eu vou vir com o maior prazer Obrigado Ouviremos agora A saudação Do vereador de São Paulo Mário Covas Neto Boa tarde A todos Boa tarde Os membros da mesa Presidente Murilo Vitor E mais autoridades Aqui presentes Quando eu sou advogado Também Quando eu fui fazer Quando eu fui fazer estágio No primeiro dia No escritório de advocacia Me pediram Para acompanhar Os processos Na justiça E eu cheguei lá Pediam Andar bem no processo E eu O cartorário Falou para mim Que estava concluso E eu achei Bom, mas por que Pediu para eu ver Alguma coisa Que já se encerrou Depois eu descobri Que o concluso Quer dizer Que o processo Foi para o juiz Para ele despachar Ou seja O termo jurídico Levava uma indução Para um leigo Como eu A um caminho diferente Falo isso Para explicar Que provavelmente Quando se falou Em obras de arte Se achou Que era uma coisa Da área de cultura E não da área De engenharia Provavelmente isso Um engenheiro Aliás Um advogado Lá É que recebeu Sua demanda E mandou Então Para o lugar Errado Enfim Dizer que Peço desculpas Aqui pelo Natalini Que ficou ansioso Achou que ele ia falar Antes E foram passando Para os outros E acabou ficando Por último Mas enfim A gente vai roubando A gente vai roubando A fala dos outros Quando chegar para ele Se sobrar alguma coisa Você ainda fala Mas veja gente Eu queria que vocês Refletissem num aspecto O poder público De modo geral Ele tem um orçamento Hoje bastante comprometido Sobra muito pouco Para investimento Muito pouco E cada ano que passa Esse número diminui Apesar de uma alta Carga tributária Que nós temos Sobra muito pouco Para investimento Vocês sabem muito bem Disso Porque trabalham Exatamente na área De engenharia Sabem bem O que eu estou falando É muito tentador Para um administrador Público Usar o pouco dinheiro Que ele tem Ou remanejar Verbas De outros lugares Para fazer Novas intervenções Então Acaba comprometendo O dinheiro de reparo De uma coisa Que é fundamental Você teve um dinheiro público Investido em algumas áreas E na medida Que você não faz A manutenção adequada Você está desperdiçando Tempo Dinheiro E está desperdiçando A boa convivência Na cidade A cidade No estado No país Eu acho que isso Remete Não só um problema Essa discussão Não só um problema De engenharia Mas muito mais do que isso Um problema econômico A gente precisa Botar o dedo Na ferida A reforma da Previdência É uma etapa Desse problema Mas a gente precisa Ter um sistema Fiscal e bancário Bem diferente Do atual Basta ver O quanto Pelos juros Excessivos Que são cobrados Pelos bancos O quanto eles faturam A cada ano É um recorde Em cima de recorde De quantos bancos Faturam Ora Esse dinheiro É um dinheiro Que o poder público Coloque Paga Para ver O seu financiamento Das suas coisas Para o seu custo É preciso Botar o dedo Na ferida Porque se a gente Não fizer isso Nós dois temos Um problema De pontos de adultos Vai ser sanado De alguma forma Vocês vão descobrir E vão sugerir Ações Para a gente desenvolver Mas amanhã Ele vai voltar Então a gente Precisa pensar Como é que a gente Vai resolver O problema De orçamento A partir daí Certamente Nós teremos Uma administração Mais responsável Porque isso Que vem acontecendo No meu modo de ver É a absoluta Irresponsabilidade Dos gestores públicos Era isso Senhor presidente Muito obrigado Bom seminário Agora sim Com bastante atenção Ouviremos A saudação Do vereador De São Paulo Gilberto Natalino Por que com bastante atenção Você falou Do problema orçamentário Você está achando Que eu que vou trazer A solução aqui Bom pessoal Primeiro que eu queria Confessar Todo mundo confessou Que eu sou engenheiro De tripa Em exercício Se alguém precisar De um engenheiro De tripa Pode confiar Que eu sou bom No bisturinho Dependendo do meu peixe Eu queria cumprimentar Todos vocês aqui Os representantes De entidade Meus colegas vereadores Os secretários Aqui presentes A pessoa Do engenheiro Murilo Que é um amigo nosso Um companheirão Que a gente tem De muito tempo Respeito muito A liderança dele E a pessoa física dele Como ser humano Também E eu acho Que ele representa Muito bem Os engenheiros do Brasil Os engenheiros de São Paulo E como se vive É na crise Que a gente Muitas vezes Acha soluções E nós podemos deixar De reconhecer Que além de todas As crises Que nós estamos Vivendo no Brasil São muitas Nós temos também Uma crise De manutenção Das coisas Do país Em São Paulo Nós temos Uma cultura A nossa Política De fazer coisas novas E conservar Pouco as coisas feitas Isso é uma cultura Nossa Porque a conservação Das coisas Ela não aparece Muitas vezes Para o público E você fazer Uma obra nova Inaugurar Uma obra nova Você ganhou Aquele A tua placa Ninguém põe placa E manutenção Poucas vezes Se põe Então isso é um problema Político De cultura política Do Brasil E da cidade também Está certo Então o que a gente tem Em São Paulo É uma cidade Que tem uma imensidão De obras feitas Obras de arte Viu Professor Obras de arte Feitas E que nós Estamos concluindo Agora Por acidentes Que estão acontecendo Que por décadas Elas não foram Cuidadas Então Eu queria Eu queria elogiar Reconhecer Elogiar Sinceramente A iniciativa O senso de oportunidade De chamar um seminário desse Trazer as autoridades Aqui tem a autoridade do estado Autoridade do município Tem vários vereadores Tem gente que Esperta Que conhece Toda a situação É muito É muito senso de oportunidade Fazer um encontro desse Discutir essa questão E dentro da crise Dar um salto de qualidade Para buscar soluções Oferecer soluções É isso que a sociedade civil Tem que fazer E é isso que vocês estão fazendo Então Recebo o meu reconhecimento E a minha Meu elogio Se vale alguma coisa Mas pelo menos É melhor ter a gente Falando bem Do que a gente falando mal Estou falando bem E vou falar bem Da iniciativa Que vocês fizerem E eu tenho certeza Que o poder público Aqui representado Tanto pela câmara Como pelo executivo E a todos Que estão aqui Vão receber o resultado Dessa discussão E vão ter que aproveitar Isso aí E ver como que a gente Muda essa situação O que não pode mesmo É ficar como está Isso não pode Porque está começando A causar problemas graves Cada vez que cai alguma coisa Que derruba alguma coisa Morre gente Machuca a gente Prejuízo material Prejuízo no trânsito Enfim Prejuízo ambiental Então nós temos que Transformar Tenho certeza Que no final dessa tarde Vocês vão sair Com ideias e propostas Que vão ajudar A modificar esse cenário Tenho certeza disso Como vocês sempre fizeram Dizem que eu conheço Eu frequento esse Eu sempre falo Eu frequento esse auditório aqui Desde o final da década De 70 80 Começa a década de 80 No tempo da ditadura A gente vinha fazer reunião Pela democracia Desde esse auditório Eu tinha cabelo ruivo Hoje tenho cabelo de paina Mas eu não esqueço Que nós morimos Que esse sindicato Sempre abriu a porta Para os democráticos brasileiros Se reunirem Transformar a realidade do Brasil E hoje está abrindo a porta De novo Para colaborar Então eu recebo Meus cumprimentos E na Câmara Dentro da minha modéstia No meu mandato Eu estou à disposição Para ajudar naquilo que você precisar Não vou negar fogo Com certeza Muito obrigado Bom trabalho A partir de agora Ouviremos o subsecretário De infraestrutura E meio ambiente Do governo do estado De São Paulo Glaucio Atorri Que falará em nome Do secretário Marcos Pelito Boa tarde A todas e a todos A todos aqueles Que nos escutam Também pela internet Como o Caio E o Mário Covas Neto Também são advogados O secretário O secretário Engenheiro Marcos Pelito Engenheiro Mas são temas Primeiro parabenizar O Murilo Pela relevância Do tema O seminário De pontes Viadutos Barragem Conservação De cidade É um enorme desafio Eu já tive oportunidade Alguns Vários Eu conheço Vendo na plateia Da prefeitura De São Paulo Trabalhei Praticamente 22 anos Na prefeitura De São Paulo E agora Eu sempre tenho desafio Para ir para o governo De estado Não vou falar muito Senão me deixo para o Vitor Falar de pontes Viadutos Eu vou Eu vou Eu vou focar Na questão Das barragens Só para todos Saberem O governo De estado De São Paulo Em função Da tragédia De Brumadinho Montou Uma resolução Depois se o presidente Permitir Quando a gente tiver O relatório Gostaria de trazer Para todos Com uma equipe Multidisciplinar Envolvendo As agências De regulação Envolvendo A casa militar Através da defesa civil Envolvendo CTSB Todos os responsáveis Não só pela fiscalização De barragens Mas também pela Conservação das mesmas A ideia É entregar Esse relatório No final desse mês Um relatório preliminar Então se for possível O presidente Poderia marcar Para apresentar Um diagnóstico Da questão das barragens No estado de São Paulo A gente tem um grupo técnico Do Instituto Geológico CTSB Que vem trabalhando Com afim com isso A gente recebe As informações Dos órgãos fiscalizadores E estão fazendo Um trabalho De sistematização Além do CISNISB Que é o sistema De informação De barragens Que a ANA Controla A gente está pegando As informações atualizadas Agora de 2018 Consolidando Notadamente O estado de São Paulo Esse estudo Está complementando O estudo Quando teve a tragédia Em Mariana Em 2015 Também houve Uma composição De um grupo Mas ele ficou Focado na mineração Esse grupo De trabalho Agora de 2019 Ele incorpora Além da Complementação Do trabalho Das barragens De mineração Incorpora também As barragens Multiuso Então vamos pegar As barragens Fiscalizadas Fiscalizadas Pela ANEL Pelas barragens Fiscalizadas Pela ANA Pela ARCESP Pelo DAE Então é um trabalho Complementar Que envolve Todas as barragens Inclusive aquelas Que tem enquadramento No plano de segurança De barragens A questão dos Planos de ação De emergência Que ainda temos Muito que evoluir A legislação Está aí Mas gera dúvidas Para quem Conhece O pessoal De Piracicaba Está vivendo Uma turbulência Lá Porque a gente Está construindo Um reservatório Na cidade De Pedreira Que vai atender Toda a bacia E estamos enfrentando Uma enorme dificuldade Com a comunidade De Pedreira Que em função Dessas tragédias Está querendo impedir A construção Do reservatório Então são Grandes desafios A serem superados Uma coisa Na fala Do vereador Natalini Que me chamou Muito a atenção E é a realidade Mesmo nós não temos Uma cultura De conservação Isso é fato Nesse tempo todo De prefeitura E agora No governo do estado A gente observa isso E como disse Também o vereador Mário Covas Neto Os recursos Para investimentos Estão cada dia Mais escassos O governo Tem procurado Várias alternativas O gestor público Tem enormes desafios Para construir Uma coisa Além dos investimentos Porque o orçamento Cada dia Fica mais curto E você tem que fazer Mais com menos Então temos vários Desafios A serem superados Então A todos Eu agradeço Pelo convite É uma honra Que dividir Uma mesa Com meu amigo Irmão Vitor Ali Que foi meu chefe E tive a honra De ser chefe De gabinete dele E eu desejo A todos Um excelente seminário Espero ter a oportunidade Presidente De vir divulgar O relatório de barragens Aqui nesse sindicato Muito obrigado Passamos Nesse instante A palavra Ao secretário municipal De infraestrutura E obras De São Paulo Vitor Ali Representando Neste ato Prefeito Municipal De São Paulo Bruno Covas Bom Presidente Do meu sindicato Da minha federação Me sinto honrado Com o convite E representar O prefeito Na minha casa Claucio Meu irmão fraterno Meu querido irmão Representando aqui Meu ex-chefe Penido Levo um abraço A ele O Natalini Companheiro Ex-companheiro De secretaria E agora Na Câmara Municipal O Eliseu Que saiu Levo um abraço O Mário Covas Neto O Caio O colega engenheiro Ricardo Teixeira Nosso vereador Autoridades Engenheiros Engenheiras Senhoras e senhores Trago aqui uma palavra Breve do prefeito Em dizer que o prefeito Bruno Covas Em momento algum Ele abriu mão Nessa questão Da manutenção Isso é um problema Recorrente Como já disseram aqui Não só de Brasil Mas a gente está vendo Também um problema mundial Nós não temos Não só a cultura Da manutenção Como também A cultura da memória Nós vivemos Aqueles Problemas Lá no viaduto T5 Da Marginal Pinheiros E a maior dificuldade Que a gente teve Foi de informação Mas novamente A engenharia nacional Deu mostras Que ela é pungente E que a gente tem Que ter orgulho De ser engenheiro Aliás Queria abrir um parênteses Na fala De representação Do prefeito Que fazer um desagravo A dois colegas Engenheiros Que foram Tratados De uma forma Indecente Eu queria fazer um desagravo Ao Namba E ao Iaçuda O engenheiro Diferente de outras profissões O engenheiro É o único profissional Que realmente Assume todos os riscos Nataline Ele salva vidas A vida está em risco Ele tenta tirar Nós não Nós tratamos Engenharia não é exata É uma ciência exata Mas a engenharia Não é exata A gente trabalha Com o risco E o engenheiro Tem que ter coragem De assumir o risco Profissional Por isso ele tem que ter Uma formação Sólida Robusta Para que a gente Possa Desenvolver um país Não há justiça social Desenvolvimento do país Sem a engenharia Somos nós Que assumimos o risco Então a judicialização Em menor preço Está acabando Com a nossa engenharia A engenharia tem que ser A melhor engenharia Pelo melhor preço Nós não podemos contratar E nivelar por baixo A engenharia nacional Nós mostramos lá No viaduto Que a engenharia nacional Ela é pujante E ela não deve Nada para nenhuma engenharia A judicialização Está acabando Com a nossa engenharia A gente tem que tomar cuidado O país sem engenharia Não tem progresso E não tem justiça social Então Feito o parênteses Volto a fala Do meu prefeito Porque eu estou Representando ele Então Nós estamos pagando Um preço Realmente A prefeitura Está pagando um preço Dessa cultura De Deixar em segundo plano A questão da manutenção Os esforços Começaram com o penido O penido Entrou o secretário Entrou o presidente De SP Obras O Glossos Sérgio de Cabinete Do penido Nós começamos em abril De 2017 A retomar Então era início Do governo A gente percebeu Que a administração Passada Anterior Tinha negligenciado Um TAC Que foi acertado Com o Ministério Público Em 2007 Para se fazer As questões especiais De 73 pontos Então A administração Começou a fazer O trabalho Em 2012 Se abandonou Inclusive Foi extinto Um núcleo De gestão E manutenção De pontos e viadutos Na secretaria E para nossa surpresa Quando a gente chegou Na secretaria A gente viu Que o trabalho Tinha sido todo abandonado Isso levou inclusive A uma ação No Ministério Público De cobrança De uma multa De 35 milhões De reais Da prefeitura de São Paulo Da qual nós estamos Negociando Com o Ministério Público E com o Judiciário Para que esse valor Da multa Se converta Em trabalhos De manutenção De obras de arte E Começamos então A retomar Todo esse processo Das 73 pontos Começamos com uma licitação De 15 pontos Depois um outro Centeno de 18 pontos Que perfez O famoso 33 pontos Para nossa surpresa Quando nós colocamos No mercado A consulta pública E a licitação O Tribunal de Contas Que também é um outro problema Não é só A judicialização O direito discricionário Da administração Não está sendo mais respeitado A nível municipal Estadual Federal Quem assina Não tem o direito De contratar Aquilo que entende Que é o melhor Que é o profissional De lá Diz como você tem que fazer Sem a responsabilidade De assinar E sem responder Depois com o patrimônio pessoal Então são dois problemas Não é só a justiça Nós temos também Os olhos de controle Que estão exacerbando As suas atribuições Dificultando esse trabalho Então às vezes O poder público O agente público Começa a se omitir E deixe de fazer A sua ação Por medo de uma ação Que possa vir a tomar Lá na frente Então nós começamos Botamos esses certeiros Na rua E para nossa surpresa O tribunal de contas Entendia Que vistorias especiais Em obras de artes Era objeto Corriqueiro De engenheiros E que devia ser contratado Pelo menor preço E a prefeitura No seu direito Descricionário Entendia que não Que pelo passado De não haver Vistorias E não haver Essa cultura Da manutenção Nós deveríamos Contratar a melhor Engenharia Para se fazer Esse trabalho Porque A administração Tem que ver A segurança Tem que estar Cuidando da segurança Da população Então O entendimento De então secretário Apoiado Por mim Era que deveria Ser técnico Impresso O tribunal de contas Nessa discussão Nós levamos quase Um ano e meio Discutindo essa questão E nós conseguimos Conquistar Convencer O tribunal de contas Somente Em outubro De 2018 Nós colocamos No cercano De não sei Dia 6 Dia 9 de novembro Foi para a rua E no dia 15 Nós tivemos O advento Da ponte Bom A partir daí O que aconteceu Nós começamos A conversar Com o tribunal De contas Que a gente Precisava Acelerar O processo De viadorias Por quê? Porque o entendimento Da prefeitura E do prefeito Bruno Covas Era que as historias Só as visuais Não eram suficientes Para dizer Como é que estava A questão de segurança Das nossas Pontes e viadutos Então nós já estamos Somos para eles Estamos abrindo Essa questão também Para os outros tipos De jogos de arte Passagem fevereiro E nós vamos avançar Também para a área De drenagem Quer dizer Quando a gente fala De manutenção A gente só está falando Daquilo que a gente Está enxergando E aquilo que a gente Não enxerga Também precisa ter Manutenção Quando a gente olha O sistema de drenagem Da cidade de São Paulo É um caos Um verdadeiro caos Então É uma outra vertente Então Nós pedimos então Ao tribunal de contas Que nos Deixasse Autorizasse A contratação Emergencial Das Vistorias Especiais A crescida De uma outra Questão Que a gente Tomou ciência Com o advento Do T5 Do viaduto Da Pinheiros Que foi a questão De uma retroanálise Quer dizer Não existia Projeto No memorial de cálculo Então nós tivemos Que fazer todo um trabalho De reconstituição Do viaduto Para a gente saber Inclusive Qual o tipo de reforço Que a gente tinha que fazer E qual a recomposição Tivemos o cuidado De separar Uma questão De legalidade O que é Emergencial E aqui eu posso Falar o termo Porque eu estou Entre pares O que é urgente Para que a gente Também não tomasse Uma improbidade administrativa Como foi o caso De Santo Amaro A população Não consegue entender Quer dizer Se eu paro o viaduto Por que eu já não faço A reforma inteira dele No calor da decisão É óbvio Que tem que se fazer Isso Só que os órgãos de controle Não nos permitem Você tem que separar O que é emergencial Do que é urgente Ou o que é reforma E assim fizemos No T5 E estamos apanhando Por isso Estamos apanhando Porque a imprensa Está dizendo o seguinte Por que já não fizeram tudo Por que já não fizeram tudo E é muito difícil Essa questão De a gente Identificar a questão Técnica Com a questão Administrativa Para a população A gente vive com Essa dicotomia Se a gente Se a gente tivesse O pensamento normal É faz tudo Já parou Faz tudo Nós não podemos Poder público Não pode Então nós fizemos Pedimos autorização Ao Tribunal de Contas E o que aconteceu O Tribunal de Contas Nos autorizou Desde que Nós fizemos um laudo Dando subsídio Para dizer que era emergência Com isso O que aconteceu No advento da ponte Da Via Dutra Nós Quando a gente Tinha que fazer uma vistoria Para fazer um laudo Para dar a desicência Dizendo o que é Emergência Um engenheiro Tinha que fazer a vistoria Então E aí tinha todo O processo interno Na secretaria E uma comissão Analisando a vistoria Determinava Se era emergência Ou não a vistoria Então vocês teram Um exemplo Do que aconteceu A vistoria da ponte Da Dutra Foi feita No dia 2 de janeiro No dia 19 Nós chamamos A empresa Com cremate Para fazer Para ser contratada Em emergência Para fazer a vistoria Da ponte Foi pedido Um plano de trabalho Para a empresa No plano de trabalho O engenheiro De cinturão Já verificou O problema da viga Da ruptura da viga Para vocês terem uma ideia Quando nós Batemos o choco Da viga A vida inteira Saiu com toda a armadura Ela só estava Com os dois toquinhos Em cima dos aparelhos De apoio E isso se deu no dia 23 de janeiro Portanto 21 dias Conscientes A prefeitura Infelizmente o engenheiro Que foi ver Não era um especialista Da área E aí está a prova Que tem que ser O melhor profissional O cara que entende Não pode ser um engenheiro De obra Que não tem A responsabilidade Não tem a visão Da questão estrutural Não tem a cultura Nós não podemos Condenar um engenheiro Desse Se tem um acidente Esse rapaz Ia ser condenado Por que ele não teve Como engenheiro A capacidade dele Porque não é A formação dele Não é a especialidade dele Ele é um excelente Fiscal de obra Mas ele não é Um estrutural Não tem especialidade Para quem trabalha No ramo de estrutura Sabe Que um engenheiro De estrutura Precisa ter 10, 15 anos Para trabalhar Com uma complexidade Dessa Fazer uma retroanálise Quer dizer Sair do nada E recompor Estruturalmente Um viaduto E aí Para nossa surpresa Então Isso posta O prefeito Novamente Que solicitou O tribunal de contas Que tirasse A exigência De um laudo Para a emergência E com isso O pleno Do tribunal de contas Nos apoiou E aí A partir daí O processo Se acelerou Então nós já fizemos Até agora Das Das 33 Nós estamos Com 16 Emergências E Nós estamos Contando na rua Estamos aí Para receber proposta De 17 Para fazer Vistorias especiais Já estamos Colocando um novo Pacote De 40 Que perfaz É 73 Portanto Ainda esse ano A prefeitura De São Paulo Terá cumprido Todo o extinto TCA No termo de ajustamento Do TAC No termo de ajustamento De conduta Com o Ministério Público De 2007 E vamos avançar Para as outras 185 pontes Das 40 Nós já sabemos Que temos mais duas Emergências Estamos contratando Hoje Que é o Bressa E o Gliceli Ao ser objeto De inspeção Especial E aí entra Outra questão O Ministério Público Vai e pede O juiz Para interpretar 14 pontos De viadutos Baseado Em que? Nós estamos Esperando o laudo De um profissional Que nos diga E as empresas Têm sendo Extremamente competentes Apontando Pontualmente Visando Primeiro A segurança Da população E a segurança Dela Fizemos assim Na ponte Da Casa Verde E na Freguesia do O Uma faixa E agora Apesar de não ter Possibilidade De passar caminhão Nós estamos pedindo Estamos oficializando A proibição De passar qualquer tipo De caminhões Naquela estrutura Naquela obra de arte Naquele viaduto Então As empresas estão trabalhando E apontando Se nós fecharmos 14 pontos De viadutos Aqui na cidade De São Paulo Para a cidade Vocês viram O pejuízo O que foi Aquele viaduto Na marginal Pinheiros Imagina a gente parar Oito desses Estão na marginal Tietê Quer dizer Baseado no que? Quer dizer Como é que um promotor Toma uma decisão Sem nenhum Embasamento técnico Sem nenhum Respaldo De um profissional Que tenha Sua competência Em parar Uma ponte Há uma inversão E cabe ao sindicato Resgatar O valor Da engenharia Esse trabalho Que vocês estão fazendo É um trabalho Muito importante Para a gente Resgatar O orgulho E a importância E o respeito Da engenharia nacional Nós estamos muito Por baixo Uma coisa É a lava jato Que são as empresas Que fizeram E outras São os profissionais Não se pode Misturar as coisas Não se pode Criminalizar Um engenheiro Que é um profissional Importantíssimo Nessa cadeia De produção De geração De riqueza E de justiça social Então Eu queria aqui Parabenizar Murilo A você Essa iniciativa Porque ela faz Parte desse resgate O Sinaengo Já fez um trabalho Já fez um evento Também O Instituto de Engenharia Está fazendo E eu acho Que é isso A sociedade A escola politécnica Já fez uma discussão Técnica Sobre essa questão Das pontes Dos viadutos Então eu acho Que é isso mesmo É o setor Tomar na sua mão O seu valor novamente E brigar Pelo respeito Nós temos que nos Impor o nosso respeito E a outra questão É a seguinte É a questão ética Na engenharia Variáveis E fórmulas Só um engenheiro Que está dentro Do problema Consegue saber Realmente O que está acontecendo A gente tem que parar Com esse negócio De ter engenheiro Na porta De Canteiro de obra Esperando Para dar uma entrevista De uma coisa Que ele não sai O que está falando Então São outras questões Que a gente tem que trazer aqui Que talvez não é o momento Mas Paz perpassa Por isso também Que é a questão Da ética Então Queria parabenizar O Fundo Sindicato A todos os colegas Que vocês tenham Uma boa tarde Uma tarde Um momento profundo De conhecimento De discussão Aberta Só um parêntese Eu queria deixar Como fala final O legado Que a prefeitura Quer deixar Primeiro Nós queremos deixar Protocolos E procedimentos Na área De manutenção E aí os vereadores Vão ter um papel Fundamental Nessa questão Porque vai ter Que manter uma rúbrica Vai ter que ter Uma obrigação Da prefeitura De São Paulo Fazer investimento Na manutenção Manutenção Tem que ser uma cultura Onde toda a população Tem que entender Que na hora que se faz Uma interrupção Ou uma interdição parcial Junto a uma obra de arte Que está se fazendo E cuidando da vida dela E que isso é um Prodizimento Normal e corriqueiro Em qualquer cidade Que tenha esse tipo De atividade Como cultura Então vai ter que ter E vocês tem que cuidar disso Nós vamos dar Vamos deixar um sistema Um inventário Para vocês terem uma ideia Nós estamos falando De 185 viadutos Eu tenho um relatório Interno Que não é oficial Que fala de 280 Pontes e viadutos Fora os viadutos Que não são do município BR tem 25 CPTM 80 Viadutos e pontes Não estou falando De passarelas A DERSA Toda a marginal Toda a parte Ainda pertence A DERSA O município de São Paulo Não recebeu de volta O ativo Da marginal E ainda tem Viadutos da MTU Distrito da MTU Então E vocês terem uma ideia Da complexidade Que é fazer gestão de ativo Então A gente gostaria De deixar um inventário No final da administração Do Ando Covas De tal forma Que ele seja público E tenha transparência Que a sociedade O meio técnico E a Câmara de Verdores Fiscalizem a ação Da prefeitura Para que não aconteça O que aconteceu Na administração passada E que foi negligenciado E nós estamos pagando Esse preço agora A outra questão Nós criamos Um núcleo de gestão De obras De arte Na secretaria E aí abrange todas Só viadutos Como o Jofre O ministro fala E queremos caminhar Talvez Se der tempo Ainda para uma PPP Na área de manutenção Porque aí o que acontece É o seguinte Nós estamos vendo O que está acontecendo No mundo A gente sabe Que como um dos critérios Uma das possibilidades Mais fáceis De fazer manutenção É a manutenção preditiva Então Existe tecnologia No mundo hoje Que possa fazer Com que a prefeitura Dentro dessa questão De fazer mais com menos Como o vereador Mário Covas falou A gente consiga deixar Talvez Uma Ou uma MIP Ou uma PMI De manutenção E gestão De obras de arte Então Deixar aqui um abraço Para o prefeito Bruno Covas E dizer que a prefeitura De São Paulo Está aberta ontem O nosso presidente Deve com o prefeito Várias iniciativas Do sindicato Foram discutidas Com o nosso prefeito E a prefeitura Está aberta E nós vamos trabalhar Em conjunto De braços dados Do sindicato Uma boa tarde A todos E um abraço Neste momento Fará uso Da palavra O presidente Da Federação Nacional Dos Engenheiros E do sindicato Dos engenheiros No estado De São Paulo Murilo Pinha Os vereadores Estão ali do lado Disseram Você vai levantar Para falar Vai demorar Para caramba Vai ser bem rápido Eu quero saudar A todos Todos aqui presentes Adivinei Lógico Saudar A todos aqui presentes Saudar Aqui rapidamente A mesa Paulo Guimarães Amigo Da Mútua Que está também No patrocínio Deste nosso evento A Marcele Nossa coordenadora Do núcleo jovem O Glaucio Secretaria De infraestrutura Do governo Representando aqui O governador João Dória Está aqui Gostaria de saudar Também O Vitor Ali Secretário De obras E infraestrutura Do município De São Paulo Representando aqui O nosso prefeito Bruno Covas Saudar Vereador Amigo Gilberto Natalini O vereador Amigo Mário Covas O Caio Miranda Vereador Amigo Ricardo Teixeira Nosso companheiro De muito tempo Vereador O vereador De Piracicaba Pedro O Mentone Presidente Do Sinaenco Saudar A todos vocês Aqui presentes Os representantes Representante Do Conf A representante Do Creia Caio Cren Mandou um representante Aqui Nosso vice-presidente Representa O Creia Aí eu falei Pô Vamos deixar O nosso vice-presidente Ali Então quero saudar Aqui A todos os senhores E Colocar Que esse nosso evento É um evento Para que nós Possamos estar discutindo As questões Desde lá de trás Nós podemos falar Desde Mariana Brumadinho Podemos falar Das pontes Aqui de São Paulo Podemos falar Da questão Do Rio de Janeiro Podemos falar De questões Até do Pará De Brasília Que está lá ainda A Brasília foi Já está lá Ainda há muito tempo É bem em frente A nossa federação A sede A nossa federação Nacional dos Engenheiros A FNE Então eu gostaria De dizer aos senhores Nós precisamos Primeiro Recordar Aquilo que foi dito É lógico Que Inaugurar Inaugurar Verador Mário Covas Inaugurar Uma Manutenção Eu nunca vi Nenhum prefeito Nenhum governador Nenhum presidente Da república Inaugurar Por quê? Porque na verdade Nós não temos isso Então nós estamos querendo Através desse seminário Também Propor A criação De uma secretaria No âmbito nacional Municipal Federal Uma secretaria De engenharia De manutenção Isso não é uma proposta Para que nós Engenheiros Ocupemos não Porque Talvez no município Seja lá Na secretaria Do Do Vitoral Talvez no Estadual Seja na secretaria Do Glaucio No federal Juntando Os profissionais Que já tem No estado No município No federal Eu acho que é Extremamente importante Que aí nós teríamos Sem dúvida nenhuma O cronograma De fiscalização Nós teríamos Periodicidade Para fiscalizar Nós teríamos A condição De saber o seguinte Aquele viaduto Quando foi A última inspeção Quais são Os itens Que foram fiscalizados Por exemplo A gente faz isso Numa usina Hidrelétrica Fazia isso Na época Do seu pai governador Nós fazíamos isso Na época Na usina Hidrelétrica Da SESP Por exemplo Nós tínhamos Uma lista E que nós Iamos item por item Desde o botão Do interruptor Até A engrenagem Daquela máquina Que trabalhava Na usina Eu acho que nós Deveríamos ter isso No município No estado No governo federal Por exemplo As barragens A drenagem Das barragens Nós tivemos Vários exemplos Senhoras Nós começamos Um ano Um ano Bastante complicado Cheio de problemas Cada Cada dia Ou cada semana A gente Observa um problema Essa semana Foi lá Dois prédios Rio de Janeiro Nós tivemos Prédios aqui Prédio aqui Nós tivemos Flamengo Lá Nós tivemos Várias questões E eu queria Resgatar E chamar A atenção De todos nós Para buscarmos O protagonismo Da engenharia brasileira A engenharia Está presente Em todas as questões Da sociedade Brasileira Nós deveríamos Estar discutindo Efetivamente Cada um As questões técnicas Nós poderíamos Estar discutindo Por exemplo O que aconteceu Lá em Brumadinho A nossa discussão De Brumadinho Ela fica Me perdoem A imprensa Mas ela fica Por conta Da imprensa A discutir Quem é o culpado Eu acho que deve Fazer isso também Mas nós Devemos estar discutindo De que forma Que tecnicamente Nós poderíamos Estar recuperando Aquilo De uma forma Mais rápida E que aquilo Nunca mais Aconteça Então Senhor O protagonismo Da engenharia Buscar isso É uma coisa Que nós queremos Estar discutindo Nós devemos Estar unindo A engenharia toda Trazendo academia Buscando As associações Buscando Os conselhos Buscando Os sindicatos As autoridades O governo Para que a gente Juntos Tivéssemos Uma engenharia unida Discutindo A engenharia brasileira Hoje nós temos Me perdoem Mais cinco minutinhos No máximo Hoje nós temos Por exemplo Ministério Público Eu não quero Fazer nenhum comentário Nem a favor Nem contra Mas a avenida Está aberta A engenharia Não se manifesta Claramente E o Ministério Público Define Se deve Colocar uma ponte Se deve Sair um viaduto Se aquele Material Está sendo utilizado É bom É ruim Nenhuma coisa contra Até porque Eles estão utilizando Uma coisa que nós Deixamos aberta Mas eu quero Convidá-lo a todos Convidá-lo a cada um De vocês Que nós possamos Estar discutindo Tecnologia Desenvolvimento Crescimento Nós temos um projeto Aqui No estado de São Paulo Que foi criado Na Federação Nacional Dos Engenheiros Em 2006 Chamado Cresce Brasil Mais engenharia Mais desenvolvimento Esse projeto Faz parte Dessa reunião De hoje Onde nós Queremos acrescentar Nesse nosso projeto A discussão De pontes Viadutos Treinagens Barragens Para que nós possamos Quando falou Os senhores vereadores Quando falaram Disseram que nós vamos Tirar o material daqui Sem dúvida O nosso Cresce Brasil Vai se fazer presente Através de uma revista Que nós vamos Apresentar propostas Factíveis Para todas Essas áreas E levar A todos Os prefeitos Do país Todos os governadores E ao presidente Da república Para que nós possamos Na área Da tecnologia Dar a nossa Contribuição Para o desenvolvimento Para a participação Da sociedade brasileira Para terminar Nós tivemos lá Um viaduto Que falou Aqui também O secretário Vitoral Nós tivemos lá Um viaduto Da Dutra Então Um viaduto Da Dutra Que Teve que fazer Emergencialmente Uma Correção Acredito Que a gente Gastaria Talvez Uns 10 20% No máximo Para fazer Aquele serviço Que foi feito Agora Se nós tivéssemos Uma secretaria Se nós tivéssemos Um órgão Responsável Que fizesse o seguinte O prefeito Ou o vereador Secretário Diz o seguinte Quero saber Como está O viaduto Tal Ele tem um histórico Quando você faz isso Ele mostra Todos os problemas E como é que está sendo feito Nós não somos Sem dúvida Mais aquele país jovem Que a gente pode construir E falar o seguinte Vai demorar tanto tempo Para que a gente Novamente volte aqui Para reformar Para dar manutenção O momento é esse Eu queria então Convidar a todos vocês Que façamos a engenharia unida Que discutamos O nosso Cresce Brasil Com mais Participação Eu entendo Perfeitamente Se nós tivermos O executivo Como está aqui O legislativo Maciçamente presente Que eu agradeço Muito a presença De cada um de vocês Abrilhantou Mostrou a importância Trouxe para nós A visão De que o caminho Está correto Muito obrigado Pela presença de vocês Acho que é fundamental Que a gente continue Com essa discussão Que a gente faça Desse evento aqui Um evento Para que nós Possamos alavancar Lá em Piracicaba Por exemplo Discutir A questão de viadutos Em Piracicaba A questão de obras de arte Sem mandar Para a Secretaria da Cultura Não é Paulo? Mas eu acho Que é importante Que nós Façamos essa discussão É importante Que nós Todos juntos Busquemos Uma saída Técnica Para o nosso país A gente fala De cada uma Das questões Outro dia Nós estávamos discutindo Mentone Nós estávamos discutindo Como é que nós Iamos Por exemplo Uma cidade do interior Tinha lá um vicinal O pessoal demorou Para discutir O promotor falou Não vai fazer mais Quer dizer O vicinal estava pronto Era só asfaltar Não vai fazer mais Eu não acho errado Nem acho certo Porque eu acho Que a discussão é nossa Eu acho que nós Diminos está buscando Essa discussão E aí Nós avançamos demais E deixamos a coisa Caminhar Muito solta Muito obrigado A vocês todos Um evento excelente Para todos nós Obrigado a cada um De vocês aqui Presente Que façamos juntos A nossa engenharia unida Neste momento Convidamos As autoridades Que ocuparam O seu lugar Aqui na mesa Que vão para a plateia Tomar seus assentos Porque vamos dar início Ao nosso seminário O nosso seminário O nosso seminário O nosso seminário Obrigado.